Música O TV Folha dessa semana vai até o Irã, um dos países mais citados no noticiário internacional, mas que pouca gente conhece. Vamos mostrar como é Teherã, a capital iraniana, que tem 12 milhões de habitantes. Quem mora por aqui reclama do trânsito caótico e da poluição, muito piores que São Paulo. Mas Teherã também é uma metrópole surpreendente e multifacetada. As contradições de Teherã se refletem na rua Valle Acer, que tem 18 quilômetros de extensão e é considerada a maior do Oriente Médio. Música A Valle Acer começa bem aqui, na estação ferroviária ao sul de Teherã, uma área pobre e conservadora, e termina na outra ponta, no extremo norte, uma região rica e liberal. Na ponta sul da Valle Acer, os prédios são baixos e tem aspecto modesto. Algumas das construções mais antigas da cidade ficam aqui, mas muitas estão em péssimo estado de conservação. O comércio é quase todo feito de lojas populares e simples. A rua Valle Acer se divide em duas faixas. Uma diz o exclusivo para os carros, que sobe em mão única em direção ao norte, e a outra que serve como corredor de ônibus. Neste local, a rua Valle Acer atravessa o centro de Teherã, uma das áreas mais movimentadas da capital. O trânsito é caótico e o vai-vendo das pessoas não para. Música 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 Já estamos na parte norte de Teherã, área nobre e cheia de lojas e restaurantes de luxo. Aqui, a Valle Acer é uma ladeira cada vez mais íngreme. Subimos bastante em relação ao sul de Teherã e estamos cada vez mais perto das montanhas, que ficam alguns quilômetros mais adiante. Isso se reflete na temperatura, bem mais baixa por aqui. Música Esta é a Praça Tajrish, no extremo norte de Teherã. Por aqui moram algumas das famílias mais abastadas da capital iraniana. Tajrish também é conhecida pelo cimercadão tradicional, chamado de Bazar. E é aqui, ao pé da majestosa cordilheira de montanhas Alboros, que se encerra nossa viagem pelos 18 quilômetros da rua Valle Acer. Música Leia mais na folha como ficou a classificação final do Campeonato Brasileiro de Futebol. Uma boa noite e uma ótima semana. Música 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 Música